Você que revende moda feminina vai amar essa super novidade. A Joiola acaba de chegar ao Maraponga Marte Moda. A loja está repleta de peças lindas e esperando por você. A Joiola já é uma marca consolidada no mercado, com preços acessíveis e peças em dia com as tendências de moda. Suas clientes vão adorar. A Joiola fica no Marte, em 1 loja 127.